Música Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo. Um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. A gente faz aqui diariamente aqui no nosso canal aqui no YouTube. O nosso EAD. Quem não é inscrito no nosso YouTube, inscreva-se aí. Acompanhe diariamente aqui, aprenda um pouco aí sobre o Price Action. Quem não está inscrito no nosso grupo de estudos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar um link na descrição dos principais vídeos aí para vocês que estão começando e iniciando o Price Action. Seguirem aí, estudando e aprendendo. Vou disponibilizar um material gratuito dentro lá do nosso grupo de estudos. Que é para você seguir junto com os vídeos, fazendo aquele acompanhamento visual. Tem livros, tem tudo lá, é só estudar, beleza? E quem quer saber do EAD, peraí só um pouquinho. Quem quer saber do EAD, é www.sheik3.com.br. O pessoal manda e-mail e vou respondendo por aqui, tá pessoal? Então é só entrar aqui. Tem aqui o acompanhamento de mercado, tem o Forex, tem o nosso treinamento online. E tem os presenciais, foi realizado aqui o Cabo Frio esse final de semana. E a gente vai ter o de Balneário Camboriú próximo. É só rolar aí para baixo aí, tem os presenciais aí nas próximas cidades. Beleza? É só quem quer o Camboriú aí tem que acelerar aí. Tem ainda só algumas vagas para garantir a vaga. Foi bem legal esse de Cabo Frio. O resultado já está no Instagram da galera que já foi, já está aprendendo um pouco, beleza? É isso aí, vamos para a análise aqui. O que a gente tem aqui para o mini índice aí para amanhã, pessoal? Para amanhã aqui temos pontos importantes. Esse ponto importante, tá? Este ponto aqui é importante. Este ponto é importante. O que a gente vai avaliar isso aqui. Deixa eu só colocar um pontozinho aqui. Deixar marcado para vocês já que na hora que eu passar os pontos para vocês, está definido esse ponto aqui já. São pontos importantes para a gente aqui. Como que a gente pode ter essa movimentação? Um preço voltando aqui, buscando esse ponto. E voltando a buscar aqui esse ponto. É uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente tem é que esse preço continuando nessa tendência, não rompendo essa tendência, não rompendo essa linha aqui, ó. Ele volta e volta a buscar esse fundo, tá? Nesse fundo aqui ele pode dar uma repicada aqui, lateralizar e continuar a tendência até o ponto mais baixo aqui. Então, ele pode ficar direcional. Então, são essas situações. Outra situação aqui, ele continua a tendência de alta aqui também, tá, pessoal? Ele vem forte aqui e continua a tendência de alta. Com confirmações, né? Observe as confirmações. Aí ele volta e pode buscar uma tendência de alta. Nesse ponto aqui, ele pode ter uma venda, né? Venda buscando esse ponto que a gente marcou aqui e depois dá continuidade. Esse ponto que a gente marcou aqui e depois dá uma continuidade. Ou ele volta a testar essa linha de tendência, que é mais provável, tá? Depende do tipo de mercado que vai se apresentar amanhã. Beleza? A gente trabalha aí com... Não é adivinhação, a gente reage à movimentação do preço e o que o preço apresenta pra gente. A gente consegue fazer uma rentabilidade legal aí do... Usando o Price Action, tá? Então, é... Não é difícil depois que começa a aprender. A não ser que você coloque indicador, né? E começa a ficar meio complicado mesmo pra vocês. Vocês com os indicadores aí, sinceramente, aí é um atraso de vida. É um atraso total de vida pra qualquer tipo de indicador. De qualquer pessoa que inventou. Tá? Esse é o maior atraso de vida que você pode ter no seu trade, tá? Então, aqui, ó. É o seguinte. O preço pode vir buscar aqui, né? Esse aqui é uma possibilidade bem legal. Tá? Se ele voltando pra tendência aqui. Voltando pra essa linha de tendência de baixo. Caso contrário, a gente vai estar consolidando aqui, ó. Buscando aqui, podendo consolidar aqui. Ou voltar e ganhar essa alta. Beleza? Deu pra entender? Mais claro, sim, com a noções das movimentações aqui. Teoria de Dow. Passar os pontos aqui pra vocês. Pontos importantes. 99282. 98983. 98707. 98594. 98354. 98501. 97974. 97830. 97753. 97590. E o 97264. Tá? A gente tá aí no final do mês aí. Podemos ter algumas realizações aqui, né? Mas o preço ainda pode vir buscar pra cima pra ganhar, pra ter essa realização, tá? Então, o preço pode vir buscar, acumular em cima. Pra depois vir dar uma queda grande. Então, atentos a isso. Tá? E vamos pra cima. Vamos acompanhando com vocês aí no EAD. Deixa eu... Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar aqui, pessoal, tá próximo de um suporte aqui. Onde ele vai encontrar aqui uma região aqui de disputa aqui, de preço aqui, tá? Podendo ter a festinha do game aqui, tá? Festinha do game é uma estratégia, tá, pessoal? Uma estratégia de consolidação. Onde apelidaram dentro do nosso EAD de festinha do game, tá? Não é uma festa do game. A gente ouve, pessoal, é uma festa do game. Uma festa do game é... Ficou um bobeiro por aí. Um monte de gente aí. Isso aqui é um... Isso aqui é uma estratégia super séria de consolidação, tá? Onde a gente usa... É porque o pessoal rentabiliza bastante dentro de uma consolidação. O pessoal costuma falar que é difícil de ganhar dinheiro em consolidação. A gente adora, tá? Então, a gente tem essa estratégia aqui, onde o preço pode consolidar aqui, tá? Voltar e repicar e voltar a buscar esse ponto. Ele pode abrir rompendo essa linha aqui, vir forte, buscando esse ponto. Tá? Pode voltar, vir aqui abrindo, buscando esse ponto aqui. Às vezes ele abre, lateraliza aqui e depois vem nesse ponto também, tá? Temos essas situações aqui pra amanhã. Tá? É um suporte, mas pode ainda continuar a tendência de baixo. Caso venha romper, seguimos aqui o preço. Nesse ponto ele pode lateralizar, testar nesse ponto. E ainda finalizar aqui, buscando acima aqui. E a gente vai acompanhando ele aqui, se ele lateraliza fazendo movimentos longos. Ou se ele busca direcional até chegar nesse ponto, dando uma repicada e voltando a buscar assim. Tá? Até um rompimento, até um possível rompimento aí. Beleza? Tá acumulando? Tá acumulando bastante. A gente percebe essa acumulação. Só cuidado nesses pontos aqui. Se ele chegar a romper nesses pontos depois de acumular aqui, ele anda direcional. Não anda contra o preço, tá pessoal? Tome cuidado. Beleza? Passar os pontos aqui pra vocês. É o 3773. 3767. 3759. 3749. 3746. 3743. 3737. 3732. 3727. 3722. 3729. 3720. 3718. 3707. E o 3687. Uma ressalva aqui é o seguinte, pessoal. Se você não sabe operar em mercados consolidados, tome cuidado. Sempre tome cuidado. São excelentes mercados pra gente rentabilizar, mas não são direcionais. Não são direcionais. Só aqui pra vocês entenderem uma situação. Toda vez que você tentou pegar um rompimento, ele retornou. Toda vez que você tentou pegar um rompimento, ele retornou e destopou. Ele retornou e destopou. Não teve um trade direcional. Toda vez ele veio e te estopou. Aqui ainda você tentou achar que era um suporte e ainda foi estopado. Se você tá procurando um movimento aí de direcional. Aqui também, né? Você pode ter pegado um trade certo, entrado, segurado e depois ficado no zero a zero aí. Porque você quer pegar um trade que vai pra um lugar só. Aí você pode ter dificuldade nesses dias. Dias excelentes pra rentabilizar. Só que infelizmente você tem que saber observar algumas situações e entender que muitas coisas que... Teoria de down, entender um pouco de suportes e resistências, que andam os gatilhos, que andam de reversão, que andam de continuidade. E analisar num contexto geral aqui todas as situações. Tempos maiores e tudo mais. Beleza? Eu analisei aqui no 15 minutos. Só pra ficar o visual mais fácil pra vocês. Mas quando a gente joga perto aqui, ó. Só observar que o movimento pode ser esse movimento aqui, ó. Tá? Eu vim testar aqui. Tá? Você vai ter um range mais tranquilo, assim. Um range mais... Mais amplo aí pra tá operando, tá? Então a gente tem esse range mais amplo e pode... A festa do game também ter um range maior. Então a gente vai tá atento com vocês amanhã. Pra... Pra gente tá seguindo junto aí, tá? Eu coloquei de longe só pra... Pra observar esses pontos de movimentação. Se acontecerem essas movimentações maiores. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. E até a próxima. Tchau.